Uma dúvida comum em iniciantes no contrabaixo é por onde começar, quais são os primeiros passos que você tem que dar no estudo do instrumento e quais são os passos seguintes que você tem que seguir para dominar de verdade o contrabaixo. Então pensando nisso, eu resolvi fazer essa pergunta para o chat GPT, e o que será que ele vai dizer para a gente? Eu sou Tiago Souza e seja bem-vindo ao Jornal da Contrabaixo. E se você gosta de música e de contrabaixo, eu já quero aqui te convidar a deixar teu like e se inscrever no canal, que aqui tem vídeo toda semana e que vai ajudar você na sua jornada como músico. Então vamos lá, né? Eu já estou aqui com o meu chat GPT aberto e vamos lá, vamos perguntar aqui por onde começar a estudar contrabaixo. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Confesso a vocês que eu não entendo muito dessas tecnologias, inclusive eu sou bem bobo para para essas coisas muito modernas, chat GPT, tem aquele mid-it-hurn, né? Eu conheço, eu já tive alunos, né? Conheço pessoas que têm Alexa em casa e tal, eu mesmo não manjo dessas coisas não, velho. Inclusive eu sou bem receoso com tecnologia, né? É como se eu, eu tenho a impressão de que a galera está, para quem já assistiu o Exterminador do Futuro, né? Ou aquele filme lá do Stallone, o Demolidor, enfim. Mas isso aí é assunto para outra coisa. Então vamos lá, vamos ver as respostas aqui que o chat GPT deu para a gente, né? Então, ele disse aqui, ó. Se você é um iniciante que deseja começar a estudar contrabaixo, aqui estão algumas sugestões para começar, né? Então a primeira sugestão que o chat GPT vai nos dar é o seguinte, adquira um contrabaixo, né? Por mais óbvio que essa ideia possa parecer, né? Ele complementa aqui. Antes de começar a estudar contrabaixo, é importante ter um instrumento. Se você pode comprar ou alugar um contrabaixo, né? E por mais óbvio que essa recomendação pode ser, né? Ela é bastante importante, porque não adianta você só conhecer, saber como um instrumento funciona, ou também na escola onde você estuda, ou o professor que você tem fornece esse instrumento. Mas não adianta você não treinar em casa, né? Então, é importante sim você ter um instrumento. Aí, a gente tem algumas dúvidas que já surgem depois, né? Qual o instrumento que eu vou comprar? Qual é a melhor marca? Bom, uma recomendação que eu sempre dei para os meus alunos e que eu faço para mim também é o seguinte. Você compra aquele instrumento que seu dinheiro pode pagar, né? Você vai procurar um instrumento que você gosta, obviamente, né? Na cor que você acha legal, no modelo, né? Tem diversos modelos e também para o estilo de música que você quer tocar. Isso influencia bastante também, né? E o mais importante é a questão realmente do preço, né? Também você não vai investir num baixo muito barato, né? Mesmo você sendo iniciante, eu não recomendo isso. E também, para quem é iniciante, eu não recomendo também comprar um baixo muito caro, né? Então, tem diversos modelos, diversos preços diferentes, né? Então, primeira recomendação aí do nosso chat GPT, adquirir um instrumento, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Na segunda, na segunda sugestão dele é o seguinte. Aprenda as noções básicas. Antes de mergulhar em técnicas avançadas, é importante aprender as noções básicas, como segurar o instrumento e a postura correta, como tocar as notas abertas, como letablaturas e etc. Outra recomendação aqui que parece ser... Parece ser óbvia, né? Mas a questão da postura, de como você segura o instrumento, vai ajudar bastante também nisso, né? Vai evitar lesões a longo prazo, né? Para quem toca em pé, para quem toca sentado, enfim. Então, aí, essa pergunta também já vai cair, já cai na outra sugestão, né? O baixo que você vai escolher. Então, entre as outras recomendações que eu já dei aqui, de preço, de modelo, você também... É bom você experimentar o instrumento, né? É como se você estivesse vestindo uma roupa, tá bom? Então, o instrumento que fica confortável em você, o instrumento que fica legal, né? Tem gente que tem a mão menor, tem gente que tem a mão maior, tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, tudo isso influencia, né? Enquanto as noções básicas, o dedilhado, né? A forma de você apertar as notas no braço do contrabaixo, é o piscicato, né? A técnica mais básica, que é o que vai permitir você tocar as suas primeiras músicas, né? Uma coisa que é muito comum, principalmente iniciante, é o cara que está começando e já quer fazer slap, já quer fazer tap, já quer técnica avançada, mas nem fez o básico ainda, né? E acontece aquele cara também que sai atropelando, sai atropelando etapas, né? Quer aprender uma coisa muito complexa e acaba passando dessa questão mais básica, né? A questão também de as notas no braço do instrumento também, isso é bastante importante, né? Ele fala aqui, né? Como tocar as cordas abertas, né? No caso do contrabaixo, as notas das cordas soltas, né? A questão de abafamento, e tem outras técnicas também mais rudimentares, mais básicas que vai fazer toda a diferença ao longo prazo, né? Aí a terceira recomendação que ele dá aqui, ó, estude teoria musical. Aprender teoria musical ajudará você a entender a estrutura da música e como aplicar isso ao contrabaixo. É importante aprender sobre escalas, acordes e progressões de acordes. Isso é uma questão bem importante também aqui, né? Então, teoria musical. Muita gente foge, muita gente tem medo da teoria, mas a teoria nada mais é do que a explicação do que você está tocando, né? Já aconteceu comigo de ter um aluno que tocou 10 anos, né? O cara era bom, o cara tinha um bom ouvido, mas se você perguntasse o acorde que ele estava fazendo, a escala, ele não fazia ideia, né? Mesmo sabendo aplicar os conceitos. Então, a teoria vai lhe permitir isso, né? Ela vai permitir você entender o que você está fazendo. Outra coisa que é muito comum, ainda mais para quem é iniciante também, né? Você vai estudar uma tríade, por exemplo, e não sabe como aplicar, né? Então, o conhecimento de teoria, o conhecimento de harmonia vai permitir você entender a lógica por trás daquela tríade, daquela escala que você está fazendo, né? Aí ele coloca aqui também estudar sobre escalas, acordes e progressões de acordes, né? Então, escalas, né? Escalas maiores e escalas menores, Escalas, acordes, tríades e progressões são aplicações, né? Falando de forma mais básica, progressões de acordes são sequências que são usadas e que você, quando começa a estudar, você começa a estudar progressões harmônicas, você vai começar a perceber elas em diferentes músicas, independente do tom, tá bom? E se as coisas que eu estou falando aqui é muito avançado para você, você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu vou deixar um link aí na descrição, né? Se você quiser se aprofundar, né? Nesses temas de teoria musical, de harmonia, ou se você quer ter aulas de contrabaixo também, para você falar diretamente comigo que eu vou preparar um material especialmente para você, para a gente sanar todas as suas dúvidas, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Recomendação número 4, ele diz aqui, ó. Pratique com exercícios. Existem muitos exercícios disponíveis para ajudá-lo a desenvolver habilidades fundamentais, como coordenação entre as mãos, velocidade e precisão. Pratique regularmente para melhorar a sua técnica, né? Então, aqui, a gente já cai naquele assunto da primeira recomendação, né? De você ter o seu próprio contrabaixo. À primeira vista, você vai pensar, lógico, eu quero estudar contrabaixo, eu preciso ter o contrabaixo. Mas é porque a frequência que você pratica faz a diferença, tá bom? Então, é melhor você estudar todo dia, 30 minutos, 40 minutos, né? De estudo focado, do que você pegar no instrumento apenas uma vez na semana e estudar 4, 5 horas. E o restante da semana não pegar mais, tá bom? Tem casos e casos, tem gente que não pode tocar todo dia, enfim. Mas aí, o ideal é você estar praticando todo dia. É como se fosse uma academia, né? Para quem treina, para quem faz algum treino de arte marcial, o que que seja, é importante você treinar, você estar praticando aquilo todo dia, né? E aqui no canal eu tenho alguns vídeos com exercícios também, né? Com essas ideias mais rudimentares, mais básicas, tá bom? Coordenação entre as mãos é uma coisa que é bastante importante. A velocidade, né? Que ele fala aqui, vem com o tempo, né? A velocidade e a precisão. Pronto, a precisão é o mais importante, né? Se eu tivesse que escolher um desses três, é a precisão. A velocidade, muita gente, é outro erro que iniciantes cometem, eu já cometi, muitos alunos cometem. É querer começar a tocar e já querer começar a tocar rápido. O importante é você tocar certo, né? A posição certa, a coordenação, o som saindo limpo. Então percebam como um tópico aqui já está emendando no outro, né? Como se fosse uma coisa, tudo uma coisa, uma coisa só, né? E lembrando, se você tem alguma dúvida das coisas que eu estou falando aqui ou se você está começando a tocar agora e quer se aperfeiçoar na sua técnica, eu vou deixar o link aí na descrição para você trocar uma ideia diretamente comigo, ok? Vamos lá. A sugestão número cinco, ele fala aqui, ó. Aprenda músicas. Aprender a tocar músicas que você gosta pode ajudá-lo a se sentir mais motivado e a desenvolver suas habilidades musicais. Comece com músicas simples e à medida que se sentir mais confortável, tente tocar músicas mais complexas, né? E aí, lógico, né? Você, o que está trazendo você para estudar música ou praticar um instrumento musical? Você quer tocar as músicas que você gosta, né? E aí, estudando, a gente pegando, aliando o repertório com o estudo de teoria, você vai entender a lógica por trás daquela música que você gosta, né? Você vai entender a escala que ele usou para fazer aquilo, os acordes que ele pensou. Você vai entender a lógica por trás da música. E outra coisa interessante também, quando você tem esse estudo de teoria e de harmonia, você vai escutar músicas e já vai pensar, ah, essa aqui é uma progressão 1, 2, 2, 5, 1, isso aqui é um 1, 4, 5, essa música aqui está no modo maior, essa música está no modo menor, né? Então, é o estudo da teoria que vai permitir essas habilidades para você, essa capacidade de reconhecer o que você está ouvindo, né? e você entender o que está acontecendo. E aí, lógico, né? Com o tempo de prática, seu nível vai aumentando e também as músicas que você vai ter capacidade de tocar, né? Então, vamos voltar para cá para a nossa última recomendação do nosso chat GPT. Ele diz o seguinte, considere aulas particulares. Se você tiver recursos financeiros disponíveis, pode ser benéfico contratar um professor particular. Isso pode ajudá-lo a aprender mais rapidamente e a desenvolver suas habilidades de forma mais eficaz. Esse aqui é um ponto interessante. Por quê? Principalmente para quem está começando. Um professor, né? Experiente, um professor que tem conhecimento do que está fazendo, ele vai perceber já erros logo no começo e você vai ter a oportunidade de corrigir logo no começo, né? Eu comecei a tocar sozinho, depois eu tive professores na minha vida e uma coisa que aconteceu comigo e que acontece com alunos que vêm até mim hoje em dia é o seguinte, é aprender sozinho, adquirir um monte de vícios e depois para tirar esses vícios é complicado. Então, se você está começando agora, está tendo o seu primeiro contato, contato com o instrumento, procura um professor, né? Ele é o cara certo que vai dizer para você o caminho que você vai ter que seguir, os passos que você vai ter que... que você vai ter que trilhar, né? Para chegar aonde você quer. Bom, isso é importante. principalmente se o professor que você vai procurar é o cara que toca a música que você quer tocar, se é o cara que toca o estilo que você gosta, tá bom? Então, isso é bastante importante. Essa recomendação é... é como se fosse a recomendação de ouro do nosso... do nosso amigo aqui, chat GPT, né? E por fim, ele dá mais uma recomendação aqui que ele diz o seguinte, lembre-se, a prática é fundamental para melhorar no contrabaixo. Dedique tempo regularmente para estudar e praticar e você verá seu progresso com o tempo. Boa sorte, né? Então, voltando aqui ao que eu já falei, é... você tem que ter paciência, né? para qualquer instrumento musical ou qualquer empreendimento que você vai fazer na sua vida. As coisas acontecem aos poucos, né? É como se você estivesse plantando uma árvore, né? E aí, você não fica abrindo a terra para olhar se está germinando. Você vai seguindo o processo, né? Aduba a terra, joga água e fica cuidando. É a mesma coisa, né? Então, se eu puder resumir aqui tudo que a gente conversou até agora, é... Primeiro, saiba o que você quer com o instrumento, aonde você está e aonde você quer chegar. O melhor... a melhor forma de você saber disso é encontrando um professor. De preferência, um cara que já está aonde você quer chegar, um cara que toca o estilo que você gosta, né? E... respeitar o tempo, né? Ter uma prática diária, uma prática regular, como eu já falei, é melhor você treinar, sei lá, 30, 40 minutos por dia de estudo focado, direcionado mesmo, do que você pegar no instrumento em um dia ou duas vezes na semana e estudar quatro, cinco horas e muitas vezes diz o estudo sem foco nenhum, né? Totalmente desordenado. Então, o professor é o cara que vai dizer, que vai dizer a você, vai lhe dar o plano, que vai lhe passar o mapa, né? Pra você seguir e alcançar os seus objetivos, tá bom? Então, se tudo que eu falei aqui pra você fez sentido, eu já quero pedir pra você deixar o seu like e se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui, né? Aqui tem conteúdo de contrabaixo, harmonia, teoria musical, história da música. E se você quer ter aula diretamente comigo, né? Se você acredita que eu posso ajudar você nessa sua evolução, na sua jornada musical, eu vou deixar um link aí na descrição pra você trocar uma ideia diretamente comigo, né? Que eu vou preparar, vou preparar um material especialmente pra você, né? Pra gente, pra você chegar aonde você quer no instrumento, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem deixar aí nos comentários, se vocês querem ver mais conteúdo como esse também, podem ficar à vontade aí pra comentar, né? Se você curtiu, deixa teu like e se inscreve no canal. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu sou Tiago Souza, um abraço e até a próxima.